E acabou a terceira temporada de Attack on Titan Depois de me fazer surtar completamente Naquele episódio anterior, no penúltimo episódio dessa temporada Caramba, eu tive um treco, aquele negócio lá bateu o recorde De tempo de vídeo aqui no canal, nunca fiz uma impressão De um anime com 25 minutos e honestamente Dava pra chegar a 40 ou mais O vídeo original tinha mais de uma hora Eu fui picotando lá, cortando um bando de coisa Que ninguém ia aguentar me ouvir por mais de 30 minutos lá Eu creio, pelo menos Alguns iam gostar, mas a maioria Não aguenta mais de 20 minutos de vídeo E aquele anterior também foi muito bom Os dois penúltimos episódios foram de surtar lá Pirar a cabeça, explodir a cabeça Foi um negócio sensacional Nunca pensei que o flashback fosse a coisa mais impressionante Que ia ter nessa temporada Pensei que ia ser ação ou coisa parecida, mas não Os flashbacks foram sensacionais Um bando de coisa ali pra você ficar Ai meu Deus, e agora? E você pensando lá em bando de teorias malucas Foi muito legal Mas em geral acabou, era temporada Chegou o último episódio mesmo, 22 E ele foi... Bom... Bonito Bonito define bem Porque ele foi mais... Calma Sem revelações e tal Nada pra explodir a cabeça Foi tudo mais... Calma E bonito Cheio de cenários bonitos Olha aí A Mikasa bonita lá também Por sinal, aproveitem ela Esse cabelinho dela Assim não é grande Mas é melhor do que... É melhor do que nada Próxima temporada Bom, o que esperam da próxima temporada? Pra começar, esperem A Mikasa careca É Não chega a ser careca, mas... É tão pouco cabelo Mas tão pouco cabelo que... Ai meu Deus Tudo culpa do Eric Que falou que ela ficava melhor de cabelo curto e tal Ele comentou esse negócio Se o filho da Amanda tivesse falado Fica de cabelo longo, Mikasa Ela ficava de cabelo longo Mas não Ok, eu acho que o vídeo não era pra falar sobre cabelo Mas de qualquer forma Tá no que esperar da próxima temporada Que vai ser um dos focos desse vídeo De qualquer forma Pra seguindo aí É bonitinho o final E tal, eles capricharam A animação tá bonita Tá mais detalhada o design do normal Tá cheio de fotografia bacana Foi um final Bonito Bonito definimento E aí? É isso Não tem muito mais pra falar Os últimos episódios tinham um bando de coisa pra eu falar Esse aqui É mais aquele fechamento e tal De temporada Mas... Normal Nem bota um gancho e tal O maior gancho é que vai ter uma nova temporada Anunciaram Que vai ter uma quarta temporada Ou temporada final E bom, anunciaram aí Não confirmaram o estúdio Vai mudar o estúdio Não vai mudar o estúdio Tem rumores sobre isso Mas não confirmaram Pra sim ou não A gente vai ter que esperar pra descobrir E o que esperar dessa nova temporada Como é que eu sei disso? Porque Eu não tinha lido o mangá Mas aí eu sortei igual louco lá Com aquele episódio anterior e tal Episódio 21 Da terceira temporada E bom Aconteceu óbvio né Eu fui correr pro mangá depois Não tinha como não correr pro mangá caramba E aí eu fui ler lá Eu li tudo Um dia lá Li tudo Tinha 28 capítulos pra ler E bom Agora eu posso comentar aqui Sem spoilers Não vou spoiler vocês Não é ideia de estragar a experiência pra vocês e tal Depois eu faço um vídeo separado Aí focando em spoilers mesmo Isso aqui é mais pra dar uma ideia Uma base Do que esperar Da próxima temporada O único spoiler Eu acho que vocês vão ter maior É que a Mikasa fica careca Mas isso aí tá Esse cover aí Olha aí Essa imagem aí É do mangá Tá capa do mangá Tá ali que a Mikasa vai ficar careca É um negócio É uma das coisas tristes da próxima temporada É Mas de qualquer forma Fala pessoal Vou ter mais um vídeo Já tá contato Assim tá atrasado Isso pra caramba Tá no meio do vídeo Nossa sei lá quando Mas se eu não falar isso Eu fico um pouquinho nervoso Faltou alguma coisa Dá uma situação estranha De qualquer forma Se gostarem do vídeo Se gostarem do vídeo Se gostarem do vídeo Like São muito bem-vindos Me ajudam pra caramba E se você não é inscrito No canal ainda Se inscreva Pra não perder nenhum vídeo E aperte aquele sininho E fica segurando E aperte em todos Pra realmente receber Todos os vídeos E quem puder Apoie o canal Vire membro Você ganha vídeos Essas lives exclusivas E todos os vídeos Do canal adiantados Além de impressões Semanais exclusivas Onde eu comento Tudo que eu tô assistindo Da temporada E quem quiser mais vantagens ainda Agora tem vários Níveis de membro E mais importante Se você virar membro Você tá apoiando O meu trabalho E bom Continuando com Attack on Titan Esse trailerzinho Em miniatura Da próxima temporada Dá algumas dicas Não animaram nada Realmente fizeram um teaser Animado Da próxima temporada Mas Isso aí você já tirou Algumas coisas E zoarem Parece meio doidão lá Sim ele tá com uma cara Meia estranha E esse pessoal aí Olha só Eles estão com equipamento novo Vital eles vão evoluir claramente O equipamento deles Na próxima temporada Mas é só isso que você tira Dessas partes aí Desse teaser Basicamente isso Mas o que tem mesmo Diferente Na próxima temporada Bom Vai focar em Marley Marley Me lembro o nome De um cachorro Eu penso na bandeira deles Como um cachorro Por causa do Marley É Não tem muita relevância Com esse vídeo Mas é só comentário extra Que eu tô fazendo De qualquer forma Marley é o nome da civilização Lá Daquele povo lá Que dominou Era um povo só Aparentemente Aí se dividiram Tem que contar mais A história deles Não foi muito detalhado Um bando de coisas Que eles Na verdade Essa é a parte meio frustrante Sabe aquele bando de coisas Lá que eu fiquei em dúvida Naquele último episódio Penúltimo na verdade Dessa temporada Bom eles Eles não respondem nada É Eu li 28 capítulos Procurando a resposta É agora Eu vou descobrir tudo e tal E não tem basicamente nada É Quer dizer Tem mais sobre aquela civilização E tal Como eles usam os titãs E etc Mas Os mistérios mesmo Aquele negócio Aquele negócio do futuro Passado presente O que que tá acontecendo ali Aquele finalzinho sacana Do caramba Daquela parte Ninguém sabe até hoje Qual a resposta praquilo É realmente uma ligação O Eren vai viajar pro passado O Eren tem ligação O Eren não Os outros Todo mundo tem ligação Com todos os titãs Lá seja do futuro Passado presente Todos eles ocorrem ao mesmo tempo É uma linha Onde tá tudo ocorrendo ao mesmo tempo E eles tem ligação É uma ligação lá Entre os titãs No caso Uma ligação Que não liga pro tempo O tempo é irrelevante Pra eles Atemporal Como chamam isso Eu teorizei um bando de coisa lá E bom Não tem resposta É Por enquanto pelo menos Não tem resposta Deve ser só no finalzinho mesmo Autor sacana Do caramba Ele fez isso Basicamente Quando tá contado Desde o começo Ele escondeu Ficou lá camuflando O negócio Tava uma dicasinha aqui Mas bem de levinho E ficou camuflando Só entregou mesmo Basicamente tudo No final da terceira temporada Entregou realmente Tonelada de respostas Então eu acho que ele vai fazer A mesma coisa agora O que falta de resposta Só realmente quando finalizar a história Nos últimos capítulos mesmo Que ele vai sair supapando tudo lá Um bando de respostas Mas antes disso Não Então se você acha que vai pro material original Como eu E vai receber todas as respostas Você não vai não É Essa parte é meio triste Mas de qualquer forma Eu li lá E tem coisas interessantes E coisas não são interessantes Tem uma variedade de coisas Na verdade E eu boto fé no autor Boto porque Ele sabe o que tá fazendo Isso ele sabe Realmente Mas como ele faz Aí é discutível Poder ter feito melhor Olha Ele tem autocrítica Eu acho muito legal isso Ele tem humildade De autocrítica Isso é muito bacana No autor Ele pegou lá e comentou Aquele arco político Por que eu tô falando desse arco Eu já vou achar lá Aquele arco político lá Ele falou que não gostou Tanto como ele estruturou Aquele arco É um negócio que ele refaria De forma diferente Se ele pudesse Bom ele teve a segunda chance dele Acredite Porque basicamente Esse novo arco É o arco político 2.0 Pô Quer dizer que vai ter Um bando de fala Vai Tipo Nova temporada Se não For muito acelerado Muito ruchado Vai ter basicamente Uns Sete episódios Os sete primeiros episódios Vai começar com o episódio de ação Ação em Marley O pessoal de Marley Lá tomando Uma área Basicamente não Um grande spoiler Que eu tô dando aqui E uma forma interessante do autor De mostrar como funciona O uso dele Dos titãs lá E aí aparece alguns personagens Conhecidos Que são titãs E mostra também Novos personagens Que vão ganhar foco na história Inclusive essa coisa aí Essa Garotinha odiada Por muita gente É Por mim não Eu não liguei tanto pra ela Pra ser honesto Na verdade Eu nem lembrava o nome dela Pessoal na live lá Que eu fiz Pros membros Pessoal ficou perguntando Um monte de coisa Já tá com o Taita e tal Porque eu já tinha lido o mangá E eu comecei a comentar várias coisas Aí o pessoal ficou perguntando Gabi Gabi E quem é Gabi? Eu não lembrava Honestamente eu sou horrível com o nome Você sabe o que eu gravei? Eu gravei Zeke Zeke é um nome muito importante Com certeza Mas foi isso De resto Quase nome nenhum Eu sempre gravei lá Eu quase passo reto pelos nomes Eu só olho pra cara O nome mesmo Eu não me importo tanto Demoro muito Pra gravar nomes Essa garotinha aí Deixou muita gente irritada Porque ela é chata Ela é aquela garota Que é aquela patriota Ela no caso Tem sangue Do pessoal Dos titãs Mas ainda assim Ela é uma patriota Que quer trabalhar duro lá Pro outro pessoal Pessoal de Marley Porque ela considera A população dela Fez um bando de besteira E tudo mais Ela merece sofrer Os outros no caso A população dela mereceu tudo aquilo E tem que ser exterminado E blá 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 Que o pessoal da ilha Tem que ser exterminado Ela é aquela radical mesmo E ela virou basicamente Uma cidadã deles Então tem muita gente Que odeia ela Mas o autor Trabalha direitinho ela Eu considerei pelo menos Se você olhar friamente Pro que ele fez É bem legal Ele pegou uma pessoa radical Então ele foi trabalhando Em cima dela Até ela ver a verdade Por assim dizer Os dois lados Da coisa toda Mais precisamente Então Bem trabalhada personagem Se eu pudesse escrever ela É nisso Bem trabalhada Mas é chata pra caramba Não tem carisma nenhum Pelo amor de Deus Então É isso Muita gente vai odiá-la Com certeza Mas pra mim é um negócio Relevante assim Uma personagem bem trabalhada E tal dentro do que o autor Tava querendo fazer Mas morreu nisso E o clima Como eu falei É um arco político 2.0 Então esperem Fala 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 E mais fala E comércio E economia Política em geral Muita política Negociação Intrigas Tentativas de revolução É Basicamente O arco político 2 É como eu chamaria Esse aqui O autor teve a chance dele De fazer de novo E ele fez de uma forma Tem ação? Tem Mas Como é colocada ação? Ação Um tempo onde fala 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 Conversa Conversa E aí Ação Muita ação Negócio grande Impactante realmente E aí Conversa Conversa Fala 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 Eren Eren do mal Revolução E Ação Pesado de novo E É isso A gente passou 28 capítulos Nisso aí Então você imagina o quanto teve De fala 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 Negociação E tal Um negócio mais Politicagem Ao longo desses 28 capítulos A maioria É Episódios mais lentinhos De fala Na verdade A parte Irônica da coisa toda Eu não vou falar que isso é ruim Ou bom Tem gente que gosta disso Adora e tal Nossa Mande coisa pra ler Beleza Eu gosto mais da variação Coisas pra ler E misturado com ação Você consegue misturar bem os dois Até quando Titan Começa um negócio Que tem muita ação A primeira temporada É cheia de ação É a temporada mais movimentada E não vai ter Outra temporada mais movimentada Que aquela Agora eu tenho certeza absoluta Esse arco final Dá mais pra aquele arco político Que outra coisa Então é uma temporada Bem mais parada Em geral Tem uma intriga lá Tem um suspensezinho Tem Mas em geral É uma temporada mais Paradônico Muito Muito diálogo Muita conversa É o que você vai ter Eu garanto Então lembra muito O começo da terceira temporada Essa nova temporada Tem um pouco de ação lá no começo Da invasão lá do local E depois Se preparem pra toneladas De diálogo pra apresentar Marley Vai ser Dez capítulos em Marley Isso equivale a basicamente Uns sete episódios Em Marley Você vai ficar sete episódios Sem ver o pessoal Que você conhece Sim Vai começar essa nova temporada E eu já prevejo O maior chororô O pessoal vai ficar Não, como assim? Que porcaria e tal Vai ficar reclamando Sem parar Porque Você não sabe Como é que tá o Harry Como é que tá a Mikasa Se você não sabe de ninguém Não vai saber Por um sete episódios Tudo bem quando você descobrir Vai ser épico Vai ser legal Vai ser uma mega batalha Vai Mas caramba Vai ser muito devagar Até ali Com o pessoal revoltado Querendo dropar Dizendo que a última temporada Quarta temporada É uma porcaria e tal Porque não tem os personagens Que elas gostam e etc Tá chato pra caramba Espera só Vai ter exatamente Isso Eu tô prevendo Que vai acontecer Obviamente tem gente Que vai gostar disso Mas muita gente Vai reclamar Até não dar mais Porque vai ter que ficar Uns sete a oito episódios Sem ver os personagens Que gosta Nem sabendo o que aconteceu Com eles na verdade Vai acompanhar mais os episódios Esperando ver eles E nunca vai ver eles Quer dizer Vai Mas depois de muito episódio Antes disso Vai ficar Seckles e Marley Acompanhando aqueles Novos personagens É Se acostumem já Se eu tô preparando vocês Psicologicamente Essa que é a parte legal Tô dando o que esperar Então você não vai ser uma surpresa Quando você ver isso Você ficar Não Por que Você tá esperando isso Tá vendo Tô tentando te ajudar Pô Marcos Você que vai ser ruim Não Eu não disse que vai ser ruim Eu disse que vai ser devagar Alguns consideram devagar Bom Tudo bem por mim Eu tô tendo a expectativa correta aqui E a expectativa correta É o novo arco político Basicamente E aí Tem essa parte de ação aí E depois volta pra politicagem Lá por um tempão Tem intriga Tem Como é que eu falo Esse é né Spoiler Bom O Zack O irmão do Eren É um personagem bem interessante Tem um bando de coisas Que eu tinha dúvidas sobre ele Que não fazia sentido pra mim Principalmente as invasões Que ele entrou lá Algumas coisas que ele fez Eu não entendi como ele fez exatamente Por exemplo Aquele negócio dos titãs Como do nada Um bando de pessoas Verão titãs do nada Outrolados por ele E foram atacar Viram um exército lá Que todo foi transformado do nada Se você é transformado Com aquela injeção Como exatamente aconteceu isso? Vai ser explicado no primeiro episódio Da próxima temporada Isso é fácil E também tem outras explicações sobre ele Então ele é bem interessante E tudo faz sentido Quando explicam o porquê daquilo Nossa Faz perfeito sentido Bem legal essa parte Gostei muito do Zeca A história do Zeca é legal também E o Zeca é um personagem filho da mãe Desgraçado Porque você não consegue odiar ele Eu não consigo odiar ele Ele é um personagem Que não é ruim Esse que é o problema Na verdade é ótimo isso É um personagem bem construído Ele quer fazer um negócio Que você Não Você fica lá Por quê? Mas ao mesmo tempo Ele não é uma pessoa ruim Tá tentando sacanhar os outros De propósito e tal Então Hum E ele faz um negócio Que Hum Eu não posso falar isso Isso aí já entra no campo do spoiler Mas ele faz uma coisa Ele consegue lá Tudo bem que ele tá sofrendo pra caramba Na situação Mas ainda assim Ah Eu não sei se aconteceu ou não aconteceu Eu vou discutir isso Se é mais spoiler Eu vou discutir no próximo vídeo Naquela cena lá Assim Aquela Que vocês querem Provavelmente que eu fale aqui Mas não vou falar não De qualquer forma O Zeca é um personagem muito interessante Eu achei ele É o melhor personagem da verdade Dessa Nova parte O personagem melhor explorado Pra mim pelo menos Foi o Zeca Interessante ele E o Eren O Eren do mal Todo mundo falando do Eren do mal E tal Nessa última temporada Inclusive Ele comenta lá Que se matar Todo mundo resolve E tal Já tá caindo Pra aquele lado negro Hum Sabe aquele negócio esse aí Quando ele tem aquele flashback lá Flashback não Ele vê as memórias Da história E aí ele olha aquele negócio Do pai dele Que o pai dele fez E tudo mais Bom isso aí Dá uma inspiração A ele Ele vai explicar melhor Sobre isso na próxima temporada Mas é o que eu vou comentar Isso aí teve relevância com certeza Não foi à toa Que isso aconteceu E aí você tem isso E o Eren parece Na capa desse mangá aí Mostrou inclusive O trailer lá mostra A carinha dele E ele tá parecendo Meio doidão lá O que aconteceu com o Eren Ficou doidão? Do mal? É sim Não tenho certeza Não tenho certeza Na verdade É um mistério ainda O Eren É um mistério É a melhor forma de falar Porque senão eu vou começar A botar teorias aqui Não é o propósito Eu teorizar coisas Teorizar coisas É pro vídeo de spoiler Mas o Eren Sim Fica mais dark O quanto mais dark Ele virou mesmo Filho da mãe Porque no começo O bando de gente vai ficar Nossa Eren Dark Tá adorei esse Eren Dark Tá animado Ele faz os negócios Ele ficou mais movadão Ele ficou super poderoso Não Não esperem isso Na verdade Se o Eren Não tivesse sido Bom Os amiguinhos dele Não tivessem com ele Em uma certa parte Ele teria E do Brejo É Ele se vira melhor Ele tá mais confiante Como definir o Eren O novo Eren É mais confiante E frio Sim Define bem Ele é super poderoso Não Ele não tanca um bando de titãs Ao mesmo tempo Nem a pau Um Às vezes Se tiver uma coisa Bem diferentona Que ele não conhece Vai apresentar todos os titãs também O titã macaco É bom em arremessar coisas Os braços dele É basicamente sim É uma utilidade dele Ele não ficou tapucando pedras Naquele episódio à toa Mas é uma utilidade meio estranha Pra ser honesto De qualquer forma Tem o titã blindado Que é bom em atravessar coisas E tal É basicamente um mega tanque Você tem o titã que é Esse aí Mostrou nossa temporada Esse titã aí é É tão tosco É o titã que carrega coisas É É o titã cachorro Vou chamar ele assim É tosco O mais legal é o titã martel Que apresentou Não vou falar o que ele faz Mas ele tem habilidades É a mais única que eu vi É a mais legal De longe Mas de qualquer forma Vai apresentar melhor Os outros titãs lá Os caras que são esses titãs Etc Vão tentar fazer você simpatizar com eles Vão gastar tanto tempo em Marley O autor quer gastar tanto tempo ali Propositalmente Pra você simpatizar Com aquele novo elenco E aí você começar a torcer Pra que eles não morram Na guerra né Porque estão um contra o outro lado É interessante o que ele fez ali Ele não tentou pegar só de um lado Lá não Vou mostrar só o pessoal da ilha O ponto de vista deles Não Pegou o outro lado O autor Bem escrita A história em geral Se nota No final da terceira temporada É bem escrita Só que é aquele negócio O como ele fez É que eu achei um pouquinho Bom ele pegou pesado no negócio Ele pegou E deixou um século lá Sem voltar pro pessoal Imagina o pessoal que acompanhou Semanalmente Mensalmente na verdade É mensal tá com o Titan Então o pessoal ficou um ano Basicamente Sem saber Depois dessa parte aí Do final da terceira temporada Começa os capítulos lá em Marley E o pessoal ficou um ano Basicamente Sem saber o que aconteceu Com o pessoal Que eles já conheciam Era e tal E caça os outros O pessoal da ilha Lá você não sabe nada Do que tá acontecendo com eles Por um ano Nossa O autor é louco Ele teve coragem de fazer isso Na verdade Eu acho que ele teve coragem De fazer outra coisa Mas eu tô com medo disso Eu não sei não Acho que ele não fez Mas eu vou chegar lá Isso aí Pro vídeo spoiler de novo De qualquer forma Esperem em geral Um arco mais lento Com o Eren mais Confiante de si mesmo E um pouquinho mais maligno Sem não virar um vilão da história Quer dizer Pelo menos até fazer aquilo Aí começar a odiar ele Aquele negócio O pessoal vai adorar o Eren no começo O Eren do mal E tal O Eren legal E aí Seu desgraçado Filho da mãe Não Por quê Você vai fazer isso Quando ele pegar E fizer um negócio Ela não merece aquilo Não Mas eu tenho teoria Sobre isso ainda Não vou Não posso comentar Mais que isso Mas é Realmente é complicado Fazer esse vídeo Sem spoiler De qualquer forma Esperem um arco político 2.0 Intercalando Com algumas partes De ação no caso Em 28 capítulos Duas partes grandes de ação Tem uma também com o Levi Mas é bem pequenininha Então nem conto ela São duas batalhas Realmente grandes só Nesses 28 capítulos E o resto É muita política e tal Pessoal conversando Algumas intrigas E umas reviravoltas ali Um Eren mais do mal Que muita gente vai gostar No começo E depois vai deixar Muita gente completamente revoltada Ou não Se você teorizar as coisas Como eu Estiver com a mesma teoria Que eu tenho Sobre O que está acontecendo agora no mangá Mais precisamente Capítulo 118 Foi nele que eu gravei esse vídeo Quando saiu esse capítulo 118 E de respostas mesmo Só esperem mais coisas Sobre o Zack principalmente Mas sobre os titãs e tal Sobre Marley em geral Mas sobre o passado Que realmente aconteceu Nesses 1700 anos Da dominação Daquele povo dos titãs Como nasceu a primeira titã No fim das contas Isso aí nada Foi revelado Aquele negócio também Que parece que ela se comunicou Com o futuro Ou no caso O Eren foi passado depois Aquele negócio também Para você Primeiro episódio Para você Mil Não mil não Dois mil anos do futuro É o título Do primeiro episódio Ou seja O que eu interpreto Daquilo ali Não Não é aquele negócio do Eren O pessoal ficou com aquele negócio Do Eren na cabeça e tal O Eren teve uma visão O Eren teve uma visão Do que já ia acontecer ali Em breve Ele é quase uma premonição Que ele teve Mas é que é o original do anime Não tem no mangá Então Não levem aquilo Como um plot Nossa É um negócio importante Para a cara Mas não O importante ali é o título Para você Dois mil anos do futuro Ou seja A impressão que dá É que alguém está escrevendo Aquela história Para outra pessoa Pode ser as memórias Do Eren também Ele lembrando Daquilo tudo As memórias dele Passando para alguém Pode ser no caso Também o Armin Contando aquela história Lá Do que aconteceu Pode ser várias coisas Nesse sentido Então o pessoal lá Dois mil anos do futuro Vendo toda aquela história Pode ser Ou alguém voltou no tempo E está contando aquela história Pessoal no futuro também Lendo até Pode estar lendo um livro E tal Com aquela história toda É possível também Mas é basicamente Isso são teorias Por enquanto Os maiores mistérios da série E isso não tem resposta Por enquanto Lamento dizer Você vai responder algumas coisas Principalmente sobre o Zack Vai ter um bando de respostas Basicamente tudo Sobre o Zack Mas os mistérios principais mesmo Que você mais quer saber Daquele negócio do passado Os mistérios do primeiro Titã E etc Isso não Isso é um mistério ainda Incluindo aquele negócio do pecado Lá também não foi respondido Qual foi o grande pecado Que aquele rei Fritz Lá estava com medo Que o povo dele cometesse de novo E ele se trancou lá Por causa disso Com o povo dele naquela ilha Isso também não foi respondido Então quem espera um bando de respostas Sobre esses negócios Vai ter que esperar bem mais Mas quando sair a última temporada Como é a última temporada Eu creio que no final dela Vai ter as tais respostas Então quem quiser ir para o mangá Já fica avisado Vai ter muita falação Muita política Traição contra o outro lá É aquele negócio mais de intriga mesmo E a ação mesmo Existe Mas não é o foco nem de perto Da próxima temporada E é o suficiente 24 episódios por exemplo Seriam o bastante Para adaptar o resto da história Olha A primeira temporada adaptou 36 capítulos E ela botava recaps Chegou um recap até 5 minutos E era tempo do episódio aquilo Então dos 24 minutos Gastavam 5 as vezes E 3 minutos era padrão Gastavam 3 minutos com recap Ou seja Tinha muita coisa sobrando ali Tempo sobrando Para eles adaptarem 36 capítulos Então até 40 capítulos Dá para adaptar sem ruxar muito Na minha opinião 40 capítulos Depende do capítulo obviamente Capítulos mais de ação por exemplo Você adapta mais rápido E capítulos muito focados em diálogo Então muito diálogo É um negócio que eles cortam Dá uma diminuída sempre na animação Mas é um negócio que é mais devagar de adaptar Então tem que se considerar isso também Mas em geral eu creio Que 35 capítulos a 40 Dá para adaptar em uma próxima temporada De dois curos Ou seja Uns 25 episódios Sem problema para finalizar a série Sem grandes problemas Só tem no caso 28 capítulos até o momento Então mais uns 12 capítulos aí O autor comentou Que ele ia finalizar pelo capítulo 130 Então é próximo aí Deve finalizar no que vem O creio se for isso mesmo Ou vai finalizar junto com o anime Um pouquinho antes do anime No caso pode finalizar um pouco antes Mas em geral para quem está em dúvida Sim, dá para adaptar uns 35 a 40 capítulos Tranquilamente Em uns 25 episódios Sem ruchar muito Eu considero isso Pelo menos E é basicamente isso Comentei tudo aqui Dei uma noção geral do que esperar Na próxima temporada Quem quiser mais coisa ainda Aí espero vídeo de spoiler Lá eu vou resumir realmente Os eventos mais relevantes E claro Minhas impressões e teorias Sobre o que está acontecendo lá Umas coisas por exemplo Tem gente que morreu Só que eu acho que não morreu Por exemplo Tem... Tem uns negócios lá que eu quero comentar De qualquer forma É basicamente isso Se gostaram do vídeo Dê o like Compartilhem Se inscrevam no canal Que não se inscreveu ainda Apoie o canal quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho